E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e do Mystery Hogwarts e bora lá então dar início a mais um vídeo que dessa vez vamos dar continuidade à aventura da Bem-vinda ao Clube dos Lug, que no último vídeo a gente já fez a parte 1 e nesse vídeo bora iniciar a parte 2, que antes de começar aqui então o vídeo se você curte o conteúdo do canal, ajude o canal, põe ele curtindo o vídeo se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal e bora lá então, sem mais enrolações, começar a parte 2 Com a ajuda de Lúcio Malfoy, você verá sua jornada tomar um rumo inesperado Sempre né? Sempre Fale com o Snape, se quiser conversar, vamos acabar logo com isso Malícia do Malfoy Fale com o Snape na sala de poções Não gostei desse título Ok, chegamos Professor, posso falar com o senhor por um momento? Estou muito ocupado me preparando para a próxima aula X Dada a incompetência do seu bando, preciso planejar a revisão de uma poção que não poderia ser mais simples Mas se os ingredientes estiverem errados, a solução para encolher pode ser muito venenosa E vocês parecem ansiar pela morte O que é isso? Vai envenenar os alunos? Eu só preciso de um pequeno conselho, senhor Guga Jones me pediu para falar com Lúcio Malfoy em nome dela Nós já nos conhecemos, mas não foi a melhor das conversas Guga sugiriu que eu conversasse com alguém que o conhece bem para saber a melhor forma de aproximar dele Ouvi dizer que vocês dois eram próximos Com certeza esse foi um bom conselho da Sirita Jones Lúcio e eu éramos próximos o suficiente para saber que um bruxo como você não vai conseguir muita coisa com ele sem ajuda Então o senhor vai me ajudar? Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Estou muito ocupado Então talvez eu possa ajudar o senhor primeiro Enquanto isso, o senhor pode me contar mais sobre o Lúcio Malfoy Sou para que você possa ser útil pegando ingredientes para mim Pelo menos você ficaria fora do meu caminho Posso fazer isso? Veremos Se você conseguir não estragar tudo Posso ser capaz de lhe dar alguns conselhos sobre como falar com o Lúcio Ok, vamos ver né Se ele vai falar alguma coisa mesmo E pega os ingredientes 3 horas para passar, 3 horas de duração E ok, terminamos a quinta de pegar os ingredientes Bora lá então, continuando Parece que a melhor maneira de abordar o Lúcio é sendo breve, direto e elogioso Você ainda está resmugando sobre o Lúcio? Já terminamos aqui, vai embora Mas não sei para onde ir Será que o senhor sabe onde eu posso encontrar o Lúcio? Meu Deus, o Snape vai... né? Matar a gente É claro que eu sei Mas antes de mandar um estudante tão medíocre Para alguém tão ocupado quanto o Lúcio Malfoy Preciso saber Por que é tão importante você encontrá-lo? Porque é bastante importante para o André É importante para o André Então é importante para mim André e eu somos... muito próximos Ele é muito fã da Guga E ela pediu para falarmos com o Lúcio Então eu estou tentando ajudar Infelizmente, você me fez perder o interesse Em meio a baboseira sentimental Mas vou ajudar Nem que seja para fazê-lo parar com essa tagarelice Lúcio com frequência pode ser encontrado no Beco Diagonal Quando não está em casa Ele gosta de visitar as lojas de lá Será que é do Beco Diagonal mesmo, né? Genial! Agora, vá embora É claro, agradeço a sua ajuda, senhor Estou indo para o Beco Diagonal Para procurar Lúcio Malfoy Será que ele realmente faz compras no Beco Diagonal Ou é no... Travessa do Trango, né? Vá para o Beco Diagonal Estou pronto Vamos para o Beco Diagonal encontrar o Lúcio Vá para o Beco Diagonal No Beco Diagonal Meu Deus, quanto Beco Diagonal ali Três Becos Diagonal Um atrás do outro Gosto de ficar sozinho com os meus pensamentos Então, me deixe em paz Dobby tem que cuidar dos pacotes, senhor Ele não pode ser visto conversando, senhor Ai, o Dobby aí E o Lúcio ali no fundo, né? Crianças, deve ser o início de um ano letivo Ou vocês estão matando aula É uma longa história Uma longa história Obrigado por ir falar com o professor Snape Por nós, desfazeram de feitiços Você sabe que eu prefiro evitar isso Sempre que possível Sempre só dá pra gente, né? Agora que a gente sabe como falar com o Lúcio Podemos descobrir onde o Slughorn se meteu E ter certeza de que ele está bem A gente só precisa ser breve E encaixar um elogio sempre que der De acordo com o Snape Isso deve funcionar Então vamos saber Por que o Slughorn não foi na exibição de Hogwarts E contar pra Guga Com certeza ele vai render um convite Pro clube do Slugh Ele ainda tá pensando nisso, velho Talvez Mas por enquanto Parece que o professor Snape estava certo Lá estão o Lúcio Malfoy e o Dobby Nossa senhora Os dois estão aqui mesmo, né? Senhor Malfoy Posso ter um minuto da sua atenção? Ora, vejam É a Finsola e a X Escondam suas varinhas Não queremos que elas desapareçam Tá Daí foi uma ameaça? O senhor deixou aquela varinha no pátio E sabe disso Talvez Ou talvez seja uma história Conveniente para um ladrão desonesto Só o tempo dirá Agora Você já acabou de desperdiçar meu tempo Vou seguir meu caminho Meu Deus, muito chato, velho Espere Guga Jones nos mandou aqui Pra perguntar algo importante ao senhor Somos fãs do senhor E só queremos conversar por um minuto Fãs? Suponho que eu possa lhes dar um momento Mas acho difícil acreditar que a Silita Jones Se associaria com estudantes com Reputação irrelevante como as suas A verdade é que ela disse que apenas um bruxo tão poderoso E bem relacionado com o senhor Poderia nos ajudar a encontrar Horácio Slughorn Entendo E o que dois jovens estudantes de Hogwarts Poderiam querer com Horácio Slughorn? Talvez queiram importuná-lo sobre o clube do Slugh Como tantos dos não iniciados? Não, não é isso não Não tem nada a ver com o clube do Slugh Ele só quer ter um sinal de vida, né? Pra avisar a Guga Estamos fazendo um favor pra Guga Ela está preocupada Acha que ele pode estar com problemas Fale por você, desfazedor de feitiços Xiii, André Entra no jogo Eu quero ajudar a Guga Mas também quero muito ir A um daqueles jantares luxuosos Que o Slughorn costumava oferecer Eu certezai que vocês dois são inteligentes o bastante Pra entender que o clube Slugh É uma sociedade extremamente exclusiva Apenas os melhores de Hogwarts são convidados Ele não é pra jovens alunos Que saem implorando pra serem incluídos Em sociedades que não demonstraram interesse neles Se o senhor acha que não temos chance De sermos convidados para o clube do Slugh É bom pensar melhor Meu Deus, André, para Além do mais A decisão costuma ser do professor Slughorn Então vamos ter que falar com ele E se o senhor não vai nos ajudar Nós vamos encontrá-lo sozinhos Eu só queria poupar vocês da decepção Mas se vocês insistem em dispensar o tempo dele Vai ser um prazer ajudar vocês É mesmo? Claro Escutem com atenção Vou dizer tudo o que vocês precisam saber Ih... Estranho Estranho Descobrou a localização de Slughorn 5 estrelas prova a passar 3 horas de duração Beleza, temos aqui então De descobrir a localização de Slughorn E bora lá então continuando Então, agora você já sabe onde encontrar o professor Slughorn Como ele passa a maior parte do tempo livre na Foca Sorridente É provável que esteja por lá O que diabos é uma Foca Sorridente, meu Deus? Eu nunca ouvi falar de um restaurante chamado a Foca Sorridente Talvez você só conheça pelo apelido Muitos clientes chamam o lugar apenas de a Foca Ah tá, isso só é mais familiar É um lugar muito elegante, muito discreto Se vocês se apressarem, aposto que vão encontrar o Slughorn por lá fazendo alguma refeição Na verdade, vou dar uma pitada de pó de flu pra vocês Assim podem usar a lareira do cadeirão furado pra viajar Podem falar que me conhecem Que bartender vai ajudar vocês? Genial! Valeu, Sr. Malfoy Não tem mais nada a dizer, Sr. Axis? É, só... só... valeu Obrigado pela ajuda, Sr. O prazer foi meu Agora, vão Vocês não vão querer perder o Horácio Mano, foi muito suspeito ele ter entregado assim de graça Graças ao Lúcio, temos uma pista de onde encontrar o Horácio Slughorn Então vamos agir Vamos até o cadeirão furado agora mesmo Para usar a lareira e encontrar o fundador do Clube do Slugh Ok, vamos lá então, né? Visite o cadeirão furado Você vai querer chegar ao cadeirão furado no momento perfeito, não se apresse Ok, temos 4 horas de espera, não é tão agora assim, não Visite o cadeirão furado no cadeirão furado E ok, né? Com o poder da edição, bora lá imediatamente Você pode pegar meu pedido? Alguém pode me ajudar? O que uma bruxa tem que fazer pra conseguir uma bebida neste lugar? Meu Deus, tá acontecendo Todos estão tão impacientes, mas eu não me importo de esperar Mano, tá cheio aqui, hein? Que isso? Caramba, que lugar lotado É mesmo, vamos encontrar o bartender e pedir permissão para usar a lareira logo Assim podemos viajar para a foca suidente e encontrar o Slughorn antes que ele vá embora Ok, vamos lá Com licença, senhor Queremos saber se... Estou ocupado, não posso falar agora Mas você tá falando? Ah, não vai demorar nada, senhor Só queremos perguntar Hum, eu disse não posso falar agora Mas por algum motivo, você continua falando Você também Lucimalfoy mandou a gente Ah, foi mesmo? Hum Nesse caso, tenho um segundinho pra vocês Ok, até aí parece... De boa Recomendo que use esse tempo pra me convencer de que eu devo ouvir vocês Mas como podemos te convencer se você não quer escutar a gente? Entendi, é o seguinte Tente pegar alguns pedidos e limpar umas mesas Se você tiver menos coisas pra fazer, talvez possamos conversar Ok Ajude o bartender, 5 horas pra passar, 3 horas de duração Vamos trabalhar aqui, né? Ok, ternos aqui, tô de ajudar o bartender Bora lá então, continuando Bom trabalho, pessoal As coisas parecem estar sob controle Agora, vocês estavam falando algo sobre querer falar alguma coisa Sim, Lucimalfoy disse que poderíamos usar sua lareira Pra viajar até um lugar chamado Afocação e Dente Ou só a Foca Hum, o que foi, senhor? É que eu não lembro de nenhum restaurante com esse nome Mas como vou saber o nome de todos os restaurantes da Inglaterra Se não tem o tempo pra servir minhas próprias mesas? E tem um ponto Vocês podem usar minha lareira se quiserem Mas é melhor irem logo antes que eu mude de ideia Você ouviu, desfazador de feitiços Para a lareira A essa altura não sei exatamente o que esperar Mas também não temos mais nenhuma outra pista Acho que você tem razão Vamos ficar juntos Manter a guarda alta E esperar pelo melhor E só com uma pitadinha de pó de flu É hora de viajar para Afoca Tá Meu Deus do céu Onde que é esse negócio? E mais uma viagem de pó de flu, né? Ok, chegamos Hum, que estranho Ué A Foca é igualzinha a Toca Isso porque é a Toca, André Ai meu Deus A gente foi enganado, né? O que vocês estão fazendo aqui? Estamos procurando Horácio Slughorn Para ajudar o Guga Jones Lúcio Malfoy disse que ele estaria em algum lugar Chamado Afoca Sorridente Ele disse que o restaurante era mais conhecido como Afoca Então foi isso que dissemos quando usamos o pó de flu Eu nunca ouvi falar de um lugar chamado Afoca Sorridente Mas como vocês devem ter notado Esse nome se parece muito com a Toca Que é exatamente onde vocês estão Ah, não acredito que a gente foi trollado pelo Lúcio Malfoy Mas infelizmente Se estão procurando o Slughorn Aqui deve ser o último lugar onde encontrariam Sério? Por que a senhora Weasley? O Slughorn nunca gostou muito de mim e do Arthur E tudo bem porque Também não vamos muito com a cara dele Tá tudo certo, né? Na verdade Posso dizer o mesmo do Lúcio Aquele sujeito é um tanto snob Mas não se preocupem Vou dar uma olhada nos pequenos lá em cima E depois posso ajudar vocês a voltar para Hogwarts Ué, não é só usar o pó de flu? Acho que eu devia esperar por isso Mas não faz sentido O Lúcio nos mandou para cá de propósito E se sim, por quê? Acho que é óbvio o que está acontecendo É? Claro Vou explicar minha teoria E depois você me diz o que acha Aí podemos decidir o que fazer E ok Mano, já estamos aqui já, né? Já trocou de cena muito rápido Considere a teoria do André 5 horas para passar 8 horas de duração E beleza Temos a quinta de considerar a teoria do André Bora lá, então continuando Então você acha que o Lúcio nos sabotou Porque não quer que a gente encontre o Slughorn? É claro Essa foca sorridente nunca existiu Ele nos mandou para cá Porque acha que não somos bozos o bastante Para entrar no clube do Slughorn Para ser sincero De um jeito estranho Isso é até um elogio Como assim? Isso significa que o Lúcio acha Que se falarmos com o Slughorn Vamos conseguir um convite Para entrar no clube do Slughorn Ok Até aqui faz um pouquinho de sentido É um elogio bem estranho mesmo Acho que o Lúcio tentou nos despistar Porque estamos mais perto do que nunca De conseguir um convite Mas o que você acha? Que o Lúcio nos sabotou Para não sermos convidados Para o clube do Slughorn? É Faz bastante sentido na verdade Parece que sim Então não podemos desistir De encontrar o Slughorn Só precisamos descobrir Onde procurar agora Ok Chegamos a estar casero né? Por enquanto Parece que a Sarah Weasley Vai nos mandar de volta a Hogwarts Desse jeito nunca vamos encontrar o Slughorn Vamos deixar a Guga na mão E nunca seremos convidados Para o clube do Slughorn Não necessariamente Mas esforçador de feitiços Nós vamos ser mandados De volta para a escola Sem nenhuma pista É verdade Mas talvez a gente encontre Mais resposta do que você imagina Em Hogwarts O Slughorn trabalhou Com nossos professores por anos Antes de se aposentar Eles devem conhecê-lo muito bem Talvez algum deles Tenha alguma informação Que nos aponte a direção certa Caramba Você tem razão Assim que chegarmos em Hogwarts Vamos falar com algum professor Que conhecia bem o Slughorn Ele pode até ter deixado Algum endereço Podemos conversar pelo professor Flitwick Ele sempre está disposto A ajudar quando pode Genial Ainda há esperança Sem contar que é o professor Mais legal né Vamos escrever para a Guga E contar sobre o nosso progresso Vá falar com o professor Flitwick E me avisa se descobriram Alguma informação Sobre o paradeiro do Slughorn E ok Terminamos aqui então A parte 2 aqui da aventura E mano Que aventura hein Tudo para encontrar Uma pessoa desaparecida Cadê esse Slughorn mano O cara desapareceu mesmo Mas enfim né Vamos aproveitar Para a gente já encerrar o vídeo Por aqui né E como Já falou no último vídeo Vamos dividir essa aventura Em 4 vídeos mesmo né Então amanhã Sai então a parte 3 né Então Então a gente se vê amanhã né Basicamente E ok Então vou aproveitar Para a gente já encerrar o vídeo Por aqui já Então agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até o final Então pessoal Se vocês curtem o conteúdo do canal Ajude o canal Apoiando ele Curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o comentário Embaixo E também Compartilhando nas redes sociais Que ajuda imensamente no canal E também Se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro Aqui no canal A partir de 2,99 reais Ou se tornar um sub Lá na roxa Que se você tiver Assinatura Prime Você pode dar um sub Totalmente de graça E também Você pode mandar um pix Daqui em todo o vídeo Na descrição Eu deixo minha chave pix Então se você quiser Mandar voce embora E com um cafezinho Ajudaria imensamente E também fazemos lives Lá na roxa E lá na verde De segundas À sextas-feiras A partir das 18h 18h30 Com cada dia da semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser Ir lá trocar uma ideia Ou ver o jogo Em primeira mão Que a gente geralmente Demora uns 2 a 3 meses Para lançar os vídeos No YouTube É lá que você irá encontrar E também temos O servidor no Discord Que se você quiser receber Todas as notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal Ou de quando a gente Entra ao vivo É lá que você encontra E sem contar também Que você pode também Interagir com o pessoal Da comunidade E por fim Todos esses links Estão no nosso comentário fixado Que lá você encontra Desde a playlist do jogo Que você está assistindo Até as nossas redes sociais Que a gente já aproveita lá Que se você não segue a gente Já desce lá E segue a gente Em todas as nossas redes E é isso Então pessoas Até a próxima Fui E ok Se você estiver assistindo O vídeo até aqui Digite sabotado No começo do comentário Para saber que você Assistiu o vídeo até o final Então é isso Então pessoas Até a próxima Fui